Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. Olha a VP chegando, olha lá, VP. Aí, ó. Aquele esgoto, é Rio de Janeiro, papai. Aí, a Vem falar. Não, é... Pra garotinho. É o co... Quem tá falando que a G2 virou, virou, eu avisei que era quando acabar. Quando acabar, acabou, 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 tá na regra. Não tem choro. É, nice. Nice, cara, gente. E volta depois e ainda quer, né? Ainda quer ter razão. Você lembra? Não, é ditadura. O lugar que você levanta o trofeio. Eu não lembro. Você não lembra? Não. Mas você lembra da churrascaria? Você lembra da churrascaria? Que a pessoa aplaudiu, você tava lá, foi o G2, né? Depois da partida, nós podemos falar. Bye, bye, bye. Nice hair, Cândido. Tá aí, cara. Será que um dia vai dar pra fazer esse corte aí, garotinho? Olha o Malvis aí. Nossa, vai ter que falar inglês com o Malvis. Campeão, hein, padrinho? Tem que respeitar, hein? Ei, garotinho. Dá um abraço aqui. Que bom dia. Que bom dia. Campeão, campeão. Aí, falam. Tem que respeitar, hein? Um pouco. Como é que tá a passada? Anda diferente a tua passada? O peitão mais aberto. A passadinha já... Tem que ir pra cima também. É, né? Onde é essa aí? Tu vai jogar agora? Heroic? Confiante? É, acabei de ganhar, né? É óbvio, né? Cara, estamos aqui, rei. Brasil, aqui tu tá em casa. Com certeza os caras ficam te perguntando, né, Malvis? Pede alguma coisa pra mim. Traduz. Tradutor, Malvis? Deixa pro pai, que o pai é brasileiro quase. A gente foi ontem pro fogo de chão também. Eita! E aí? Aí tu apresentou, confia, que a picanha aqui é agulha, tu dá água. Tá em casa, moleque. Tipo assim, G2zinho tá em casa agora, tá se sentindo bem? Tá. Porque você entra pensando, pô, não posso pinar, só tem uns caras aqui. Cê sabe, só tem uns caras. Só que agora tu também é o cara. Sou. Aí é bom, né? Bão. Beleza, papai. Salve pra galera aí. Salve, galera, tamo juntos. É nóis. Pode. Bom jogo, bom jogo. Bom jogo. Vamos de leve pro Taz não ficar toxando. A gente troca uma ideazinha aqui, umazinha ali, aí tu sai fora. Tá ligado? A gente sempre tem a resenha. Aí, tá aí, ele ainda, ele ainda... Aqui, ó, só segura. Só segura que quem sabe chega. Tá, aí, chega. Eita, ó a movimentação. Vai lá, vai lá. Ó a movimentação. Ó. Caramba, olha aí, ó. É aí que ele vai... Putz, botou os moleques pra jogar bola de novo. Caramba, o Kátia não aprende, véi. E o Kátia já chega, né? Já, já, velho. Você vê que o DeVice nem tá na roda, né? Já deve tá com vergonha lá. Não, o DeVice tá cheio de mala aqui, ó. Cheio de mala, né? Já não basta, o time tá, né? Aí, ó, fala aqui, Adrian. É, já, já, já. Não, já tá no SOC. You know what happened there. Ó. Yeah, yesterday. What? Eu saw you guys by the hotel. Yesterday, yesterday. Hello, hello, bro. Oh, Jaja, Abdequiler. É. Ontem a gente teve um encontro importante do lado de fora, né? Liminha vem cá. Do meu braço esquerdo. Andando. Não, não assim. Caspar, Caspar, hello! Como é isso? Nada que vim... Não, não, não. Mas um encontro importante do lado de fora, meu amigo. Porque do lado de fora, eu acho que... Mas nós gostamos do bom tempo, sabe? A primeira vez. Ele tá falando. Gosta do tempo bom que teve, né? Um encontro importante que ele vinha, tava lá. Chegou, né? Força todo mundo de soccer de novo. Já tá todo mundo jogando bola. O Device já chegou também. Ó, no sábado eu vou jogar futebol na praia. O vídeo continua dizendo que ele quer jogar na praia. Ah, tá aí, ó. O Device deu ar! Caramba! Ó, toma! Com o microfone, ó! Toma! Mostrando a habilidade. Quero ver. Ó! Já é meio pino, né? Eita! Nossa, velho! Caramba! Caramba, velho! Nossa! Caramba, caramba! 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 Acabou com a roda! Acabou com a roda, velho! Acabou com a brincadeira! Ele assustou! O que que... Acabou com a brincadeira! Por isso que o Javi depois vai fazer o Cádia sair do time! Olha o que o cara fica fazendo ele fazer! Olha aí, ó! Vai ter que tirar, né? Vai ter aí, velho! Depois não dá não! Não tô escutando! Ele vai chegar! Ele vai chegar lá e falar... Por isso que o Cádia, pô! Vocês vão deixar esse cara no time até eu morrer, né, velho? Olha aí o que tá acontecendo! Caramba, bicho! Caramba! 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 Eu não entendi, Leminha! Caramba! O Cádia falou que ontem você chegou com o quê debaixo do braço? Eu não entendi! Já tá rolando a faquinha do 9Z! Duas bolas! Duas bolas debaixo do braço? Pra jogar futebol! Ah! É! Eu não tô escutando, não! Não, mas eu falei pra ele, pô! O cara tá fazendo important meeting outside! Vaza tudo a conversa ali, pô! Ah! Mas como era fique esse negócio, né? Com duas mulheres? Fique, fique! Ah! Você tava com duas garotas! Ah! Ah! Não, não! Ué! Duas, Liminha? Não! Caramba! Vazou legal! Tem nada disso aí, pô! Caramba, velho! Duas garotas? Um negócio aí, pra escutar! Caramba! Que a gente tava fazendo important meeting outside! Inside! E aí, ele viu o Liminha chegando com duas, abraçado com duas garotas, velho! Uma de cada lado! Uma de cada lado! Agora, olha lá! Ele tava calouco! Ele falou, Hot Girls! Ele falou! Que a gente tá metendo louco! Ele tá metendo louco! Ontem fez calor pra caramba! Metendo louco! Tá metendo louco! Beleza! Porque você não apareceu na live que eu fiz ontem, a gente só foi se contar à noite! Então, o que ele falar pra mim... Vixe! Você não tem como... Não tem como... Não tem álibi! Liminha tá sem álibi! Caramba, Liminha! Que fita, hein! Tem, eu tenho! Mudou a face! Ele tá estranho! Tá estranho, Liminha! Liminha tem! Caramba! Rio de Janeiro, velho! Rio de Janeiro! A gente começou a vir! Malbis! Trocava ideia com a gente! Porra! Muitas vezes, perdia duas e ia embora! Hoje ele é favorito ao título! The Vice! Que você já chorava! Tá batendo bola com ele! Chutando com o copo do colega! Acabando com o entrosamento dos caras! Muita coisa mudou, Liminha! Que que era? Vamos ter que depois... Um próximo jogo, vamos ter que pegar um... Um novo, né? Um novato, né? Não! Um novo pro Jab lá! Derrubamos, cagamos o café do cara! Pô, mas só dele não tá tomando aquele eletrolito lá! Tá tomando um cafezinho, ele já tava feliz! É, você vê que já mudou, pô! Você viu que ele já tava feliz? O Cade já chegou... Já não tem mais parada de eletrolito! O Jab falou, você volta! O Jab falou assim, volta no contrato do homem aí! Que porra de eletrolito, não! Chegou o Jab, estava e eles falaram pro The Vice! The Vice, fala lá! Você que tem moral, fala lá! Você que tem moral, The Vice! Fala lá! O Cade volta, mas não tem eletrolito nenhum! Eletrolito é o escambau! Eletrolito é duro, velho! Eletrolito! Vê, aí o The Vice falou, chá comigo! Deixa comigo, eu também não quero tomar esse negócio! Eu também não quero fazer isso aí! Mas a bola, você vê! A bola tava tendo que rolar a bola! Mas já não é aquela roda lastrada! Mas é a ativação deles! Não, é tipo normal! Ah! Ó lá, ó! Quem é? Cadê? O que? Tá no documentário! O Gasol tá no documentário da tribo! Ah, é? Ah! God! God! Manda um abraço! Dá um alô! Fica ruim pra tu! Pode dar um alô? Pode dar um alô! Manda um salve pro Gal aí! Só mandar um salve! Tava lá no documentário, velho! Aê! Hard worker! Tá de novo aqui! Tá sossegadão! Manda um salve pro Gal aí! Valeu Gal aí! Salve! Tamo junto! Tamo junto aí! Tá trabalhando, tá fazendo o quê? O que que tá fazendo aqui? A gente tá aqui na reprodução logística! Ah! Agora a logística! Tá repondo a água! Ó! Good! Good work, viu? Tá faltando nada! Tá tudo top aí! Obrigado, viu? Top! Não pode deixar faltar! E a camiseta não fala! Camiseta tá lá guardada! Camiseta não fala! Ele tá guardada! Aí! Tá lá no quarto! Aí! God! Que da hora, pô! Irado! Tocê! Tocê, pô! Ganhou a primeira já! Pode classificar pro playoff aí! Tô conseguindo prestar atenção! É! Aí! Ele atrás! Trabalhador! Só prestar atenção no serviço! Tá vendo? Ele tá aí! Ele tá acompanhando nada não! Boa! Boa! É isso, né? Tem que dar aquela... Porque não pode troxar ele muito na mente! Se o chefe ver... Falou aqui, cê tava dando entrevista lá! Não, mas cê vê? Aquele cara ali do lado tinha ganho uma moral! Ele falou, não sei! Eu não tô trabalhando muito nem vi! É! Então! Ele sabe que a família ganhou! Só que ele tá metendo o peito pra uma luz! Ele sabe! Ele sabe! Nem vi, né? Nem vi, pô! Só que... Ah! Era o chefe dele! É! Cê viu? E que nesse negócio da duas hot... Ixi! Vazou! Daqui a pouquinho aí... Daqui a pouquinho... Não avisei... Vitale! Vai valer! Estamos com imagens já! Vamos daqui! Daqui a pouco chegou a comida de vocês! Quer almoçar? Até já então, garotinho Liminha! É nóis! Tchau!